Sexta-feira Sexta-feira E o que tem para fazer? Ficar de quebra Moscando arrumar um pico pra beber Essa cidade tá molhada e eu não vou pagar pra ver Pois, onde quer que eu colhe? Os homens já vem me encher Ah, assim não dá Será que rolezinho estampa hoje vai virar? Sobre Calegari me diz aonde que cê tá Se é difícil de testar, então atende o celular Vivência foda Vara as madrugas ali nas rodas de frito Mano, o Martino ouvindo todos o MC Entra no mercado pra comer e pra sair Junte aí, a gente se vê por aqui Eu me concentro pro gol comer esse let's go Calegari só demonstrando amor pelas composições E chegando a uma conclusão Ae tio O Brasil não muda não A sensação de ser livre O dinheiro não comprará Agradeça a Deus o ar que você respira Eu busquei mil formas de lhe expressar Eu só larguei a preguiça e fui trampar Aprendi que a vida é um eterno par de ganha Pela vontade de Deus quando levou os meus coroa Reclamação, exclamação Eu ando de skate a milhão Eu não ouvido por botão Chegando quebra na fronteira Se passa a rasteira Sou de primeira do skate Seu filho é acostumado a descer ladeira Não tem freio Então, lança um slide com a cabeça de Mickey Min Minha mente nunca para e pra essa treca que eu chamei O Matheus Calegari Meu negócio é no papel Já o dele é no freestyle Memo sendi nova gravando Registrando fons Passa a roupa tirando E se jogando Tipo Missa um kamikaze Num país de mágica Tem a didática Sou bom Quanto palavras mas não entendo gramática Com a mente a mim não é difícil de pensar Mas se eu fumo um negócio Tô com essa claridade Tá bem melhor Se assistisse o berlin não existisse esse pó Talvez alguns amigos não estariam na pior Chorão estaria vivo e cantando por aí ó Logo chegou só com as verdades Imagino que adianta ordem e progresso Se no fim aonde essas dedos levam Exercer será o meu papel Emice de raiz Aqui ou no céu Eu faço som com meus amigos Não faço som pra ficar rico Desenvolvo meu verso Original e tranquilo Sou meio pardo Com descendência de índio Sou intenso no verso Como oceano pítico Skate na veia desde 9'9 Assisti as vídeo ou parte na Treina pra varar as fanbox O mundo é louco E sem moral Calegari Um dos ultimos a prestar serviço social Ainda sonho com um mundo novo Sem problema habituais Eu sou o que fui honra 23 anos atrás Toque chinelão memo Tanto faz Eu juro que ainda vou morar Lá em São Fios para trás Se desavença com meus pais E viver em paz Com meus ideais e tudo mais Honrando o nome dos meus ancestrais Jogamento é sempre a mente atrai Do que passou e culpa atrás Desistir dessa vida? Jamais Sigo adiante Eu me levanto a cada tom Eu faço porque gosto E pra poder juntar uns troco Por um sonho e mil motivos Que me fazem persistir Quem diria que o Floquinho ia virar um MC? No, 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 no Ele gnome Com dê Com screen Obrigado.